Vamos assistir o vídeo do Clã Pelicano, vamos junto, vem comigo! E como ela veio a lhe dar um filho, chamado Ismael? Um pouco mais adiante, em Gênesis 21, conta como Abraão despediu a concubina e a seu filho. Paulo nos dá a explicação. H representa o antigo pacto e Ismael, os filhos escravos, que dá esse pacto. Por isso Ismael perseguia Isaac e por isso devia ser expulso de casa. Não deveria arredar o filho da escrava com o filho da livre. Por outro lado, quando 15 anos depois nasceu Isaac, Abraão já estava quase morto e Sara era incapaz de conceder. Ismael é o filho que Abraão fez. Isaac é o filho que Deus lhe deu. Aí está a diferença. A lei consiste no que o homem pode fazer. A graça consiste no que Deus nos dá. A lei sempre apela para a capacidade do homem. A graça se manifesta por causa da incapacidade do homem. Ismael nasceu primeiro. Isaac nasceu 14 anos depois. Ismael nasceu 10 anos após Abraão ter chegado a Caramã. Isaac 25 anos após. Ismael nasceu primeiro porque o homem sempre tenta provar primeiro com as suas forças antes de abandonar-se nos braços de Deus. Reconhecendo a sua incompetência. Depois da concepção de Ismael e também depois do nascimento. Abraão e Sara tiveram muitos problemas pois o que nasce da carne produz morte. A lei produzira, disse Paulo. E isso é o que aconteceu nesses longos anos em que Abraão e Sara puderam evidenciar como se equivocaram. A lei, a carne e as obras da carne estão estritamente aparentadas. O resultado de todas elas mostra a ineficácia dos esforços humanos em agradar a Deus. Por outro lado, que felicidade e consolo produziu Isaac. Quão cheio de bênção de Deus. Diferente, diz Buel, o filho selvagem. Todos nossos Ismaels estão cheios de morte. Mas, quão cheios de vida estão nossos Isaacs. E sobre Narn e seus casos? Bom, o caso, velho bicha, pode não ter sobrado nenhuma testemunha ocular. No entanto, restaram fitas VHS e macacos brancos com lágrimas nos olhos. E uma sede no coração de se fazer cumprir a profecia do velho. Feita três anos antes do que de pé junto chegar, eles voltarão ao poder. E se tudo for exposto, irão cair pra nunca mais voltar-te, seu velho. Muita calma nessa hora, pois ainda existe um detalhe escrito de alguém para outro alguém. Para que fizesse desaparecer a única coisa que poderia concluir a queda do pássaro com teorias. A black box, pois é, sumiu. O macaco branco sabe e contou a lenda de que todo macaco preto que lá está é colocado lá naquela árvore. Para perpetuar a existência dos gambás. Dez dias antes, o Teorias reuniu os macacos pretos e disse que iria derrubar a árvore. Estamos vivendo uma era de escuridão em todas as nádias. As profecias do Sr. Coruja sobre as nações dadas por Deus estão estremecendo as estruturas e, certamente, serão compridas palavras por palavras. E todos verão a justiça e a força de Deus. Mais isso fica para outro episódio. É isso aí, Clã Pelicano chega forte, como sempre, hoje, mitando, né? Clã Pelicano é um mito. Agora vamos tomar um chá de durex, eu e você. Vamos tomar um chá de durex. Toma seu chazinho de durex. Toma um chá de durex comigo. Escute isso. Família Gambá. E médicos que cuidam do Gambá Mestre, cuidavam há muitos anos atrás. E desde que se passou a grande festa, nunca mais tiveram acesso ao Gambá. E agora, depois dessa última situação que viveram, todos os Gambazinhos reunidos, próximos ao pseudo-Gambá, disseram que não queriam que os médicos antigos os atendessem, porque vieram médicos que falam em apanhol, nossos irmãos de Cuba, especialistas, e que solamente eles teriam acesso ao Gambá. Não há ninguém. Nenhum médico que fale nosso idioma pode chegar. Segundo a família Gambá, ele está recebendo auxílio médico de cubanos. Este irmão. Cuba. É, nossos irmãos. Muito bem. A família Gambá estuda países que abrigam exilados políticos quando acontecem golpes de Estado nos seus países. Eu vou repetir. A família dos Gambás estudam países que acolhem, que recebem exilados políticos mandatários que sofrem golpes de Estado. A família dos Gambás realizou esta semana a troca de todos os seus rádios comunicadores narnianos. Todos foram obrigados a trocar. Inclusive as suas ondas de frequência. Seus números. Todos durante esta semana. os que ficaram meio irritados porque perdeu todos os seus contatos. Tudo. Os de primeiro e segundo grau. Todos. Abre aspas. Olha o fantasma. Fantasma falando na primeira pessoa do singular. Ele diz assim quando o Gambazinho atende não é ele é outra pessoa. Aí ele pega o comunicador e o fantasma ouvindo porque o fantasma está no telefone ouvindo uma pessoa que atendeu fala para o Gambazinho assim ó espera um pouco não fala ainda aí dá dois bip ele fala agora pode falar e aí o Gambazinho fala mas mesmo assim o fantasma está ouvindo não existe equipamento que impeça o fantasma de ouvir porque ele está lá o fantasma está presente ouvindo tudo que sai da sua boca tudo que entra pelos seus ouvidos não adianta colocar aparelhos eletrônicos humanos para tentar impedir a astúcia do fantasma que é ectoplásmico irmão não adianta ele escuta do mesmo jeito irmão ele está ligado do mesmo jeito e o nosso fantasma tem um bloquinho de notas enquanto ele vai escutando ele vai anotando porque ele está em todos os lugares ele é presente em todos os lugares ele acompanha eles como uma assombração assombração dos Gambaz e ele traz fresquinho para você fresquinho para mim fresquinho para nós o fantasma está empenhado eu vou continuar está entre aspas aqui o que eu estou te falando cara olha olha o que foi conversado no telefone acho que o tio Luiz não está bem parece que ele vai embora fecha aspas irmã fantasma está colado no rádio comunicador no gambazístico irmão e está observando tudo que as pessoas falam no entorno da sua família gambazística e o sobrinho ligou ligou para outra pessoa quem sabe sua mãe seu pai eu não sei eu aponto aquele pariu eu não sei quem é irmão mas seu fantasma fez questão de escrever a frase entre aspas na sua caderneta dizendo assim cara acho que o tio Luiz não está bem acho que dessa vez ele vai eu não me aguento irmão eu não acho que o cara comeu bis demais né irmão foi muito bis ficou enxapado não é irmão tem mais notícia do rádio comunicador gambazístico aqui você vai cair para trás irmão você acha que nós é o que nós é desmamado com garapa é isso que você acha você acha que nós é desmamado com garapa é isso aí que você acha é você não sabe de nada irmão fantasma é um bicho miserável irmão fantasma é um bicho miserável ele está ali você não vê ele não sabe que ele está ali ele está escutando você irmão ele está olhando para você ele sabe o que vocês fizeram ontem à noite disse mais o pau quebrou com as assessores do chuchu os assessores do chuchu foram lá para ver o tio Luiz e ninguém queria deixar eles entrar e o pau torou lá irmão teve empurra empurra teve bate boca que os caras estão achando que o chuchu é um oportunista e que é trepado de qualquer jeito irmão trepado de qualquer jeito os caras estão enlouquecidos falaram que eles estão igual o urubu na beirada da carniça está vendo o animal morrendo e já estão sobrevoando alguém ligou para o pro gambá júnior escute essa vem do gambá júnior e disse e aí e a dama de ferro ela está aí dando uma força escute o que o gambá júnior falou eu troquei umas palavras muito chulas aqui porque senão os caras vão classificar a nossa live aí né entendeu vão classificar a nossa live como sendo maior dos oit anos então eu troquei as palavras chulas tá ele disse assim a dama de ferro está ajudando e o gambá júnior respondeu essa vagaba mal aparece aqui há dias que não vem nem dormir não liga e anda por aí dizendo para todo mundo que manda em nárnia que agora é ela que manda gambá júnior falando revoltado irmão deve estar em seu paraíso sexual sexual ai desculpe nas suas festinhas particulares fechastas família família papai mamãe tete 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 hur echo alguns tight